Você é professor de literatura na USP há muito tempo e você faz uma ligação entre música e literatura. Fala um pouco assim do quanto que existe, por exemplo, Guimarães Rosa tem um fluxo musical ali, não tem um som ali? Não. Que ligação é essa que você faz? Guimarães Rosa é profundamente musical, né? Toda a narrativa, as narrativas do Guimarães Rosa vão junto com canções, né? O Grande Sertão Veredas, todo ele gira em torno de uma canção, que é a canção de Siruís, né? O livro todo é como se a canção que Reobaldo ouviu no dia que pela primeira vez ele vê um grupo de jagunços que chega na fazenda do pai dele, que ele nem sabe que é o pai daquela altura, né? O Celorico Mendes e chegam aqueles jagunços e ele vê, vê o chefe jagunço. Conversando, fazendo... E ele, numa madrugada, ele é chamado para ir levar os jagunços até o lugar onde eles vão descansar. E ele vai junto e um deles, que é o Siruís, é chamado a cantar a canção da Moira e ele canta a canção. E a canção é como se ela estivesse cifrando toda a história de Reobaldo, toda a história dele com o Diadorim, toda a história está contida na canção. Isso é bem Guimarães Rosa.